Bora lá! Seguinte, um guerra novo, mas dessa vez One Piece, junto com esse tanto de... Mano, tem muita pessoa dessa vez, véi. Hoje tem, hoje tem, hoje tem, hein. Eu espero que ninguém desista até a final, hein, deixando bem claro. Então, é o seguinte, eu vou explicar como vai funcionar essa guerra aqui pra vocês, pra gente já não ter nenhum problema, tá? É, vai ser um guerra solo... Pô, já roubaram minhas Lucky Block aqui do meu baú, mano. Legal, então, é, isso aí vai ser um ponto que eu vou falar logo, logo. Vai ser um guerra solo, tá ligado? Ó, tem Lucky Block dropado aí, o Drank pegou. Pode pegar. Eu já roubei, eu já roubei de outra pessoa. Já passou, mano? Vai ser basicamente um guerra solo, tá ligado? Em que você pode fazer sua tripulação, é claro, você pode pedir ajuda de qualquer pessoa pra formar uma tripulação com você. Mas, tem um problema nesse guerra aqui. Mas é diferente dos outros. É proibido o uso do Ender Chess. Ender Chess? Ah, por quê? Não, não, não. Por quê? De novo? De novo. Porque nós somos piratas. O teatro e tal faz isso tudo. Mas, então... Gostou dessa brincadeira, né, mano? O sentido é o seguinte, que vai valer o roubo, tá ligado? Um vai poder roubar a base do outro. Então, você vai fazer sua base, vai poder ser roubada. Calma, eu posso falar uma coisa? E eu também, né? E você pode esconder também. É o quê? O quê? Pode esconder também? Ou pode deixar a amostra? Não, pode esconder. Pode esconder. Você pode deixar de jeito que você quiser. E outra coisa. De acordo com a ilha que você foi jogando, vai trocando, tá ligado? Então, tipo, esse aqui foi mal, mano. Esse aqui a gente começou nessa ilha. Você vai passar. Aí vai ser... Eu vou te combar duas vezes em dobro. Então, tipo, a gente vai começar nessa ilha aqui, depois a gente vai pra outra ilha e vai sendo assim em cada episódio. Beleza? Beleza, tá bom. E é basicamente isso, mano. Calma, calma. Tipo... Ó, e nesse primeiro episódio não vai ter nada do tipo. Porém, a partir do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo episódio, vão ter... Como eu posso dizer? Lucro. Se você for o cara que mais derrota na ilha, você vai se tornar o rei da ilha, tá ligado? O dono da ilha. E aí você vai ganhar algumas coisas da Adam que vão te ajudar. E eu posso falar alguma coisa? Não vai ser só nessa ilha, não? Não. É One Piece, várias ilhas. Ah, esse aqui é só aqui, só. Eu tenho uma pergunta. Não, não, vai ser várias ilhas. Ah. É, vai poder tripulação de nove pessoas contra uma? Não, 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 eu não vou estar dentro. De novo, não, velho. Agora eu posso... Calma. Uma coisa. Primeiramente. Ai, ai, rapaziada. A Mokey the Crazy está aqui. Oh, mano. Ah, não, 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 não. Mano, todo dia é isso, mano. Eu tô vazando, mano. Tô vazando já, já tô vazando. Porque eu serei o rei. Eu vou focar muito em você. Eita, tem dano de queda. Tem dano de queda, tá. Cuidado de queda, mano. Mostra o Badar Drunk, como é que faz? O Badar Drunk foi de boa noite? Não, não. Fazer foi... Oh, vem cá. Como que a gente vai descer aqui, velho? Tem água, tem água aqui perto. É só achar. Eu tô procurando. Ah, mano. Sacanagem, mano. Empurraram, velho. Mataram, mataram o Bransha. Valeu, Inê. Falou, tamo junto. Tamo junto. Caiu na vinha? Caiu vivinho. Não, não. Sou o Kratos atrás. Isso aí, eu ia morrer, velho. Beleza. Bom, tem que ver um canto pra cair aqui agora, velho. Pô, cair em cima da árvore que você não morre. Da árvore? Sim. Você não morre, cair em cima da árvore. Eu também. Porra, vi, vamo com meio coração. Valeu. Poxa, mega vivo, fi. Vai, rapaziada. Guerra de One Piece japonês. E, porra, vai ser um tanto quanto complicado. Por que vai ser um pouco complicado? Porque, primeiramente, essa addon é surreal de difícil. Ela é surrealmente difícil, tá ligado? E outra coisa, mano. Bom, além de ela ser difícil, ela é uma addon um pouco difícil de se entender. E eu já vou falar o porquê ela é um pouco difícil de se entender. Primeiramente... Oxi. Quebrei dois. Por que eu tô com três? Bom, é isso. Primeiramente, galera. Se você for marinheiro, nenhum dos mobs vão te atacar, tá ligado? E você pode dar C com o haki do rei. Você vê que a probabilidade é, tipo, muito rara. Tipo, um de cem você vai pegar o haki do rei. E também você pode pegar comida. E se você for pirata, você vai poder aumentar sua tripulação com os NPC. E você não vai ganhar mais nada e todos os mobs vão te atacar. Porém, como eu nunca vou ser da marinha, sou eu o pirata. E já ganhei esse negócio de aumentar família. Agora eu vou ter que ter muita sorte na Lucky Booth. Não dá, mano. Não dá, não dá, não dá, não dá, galera. Tipo, no guerra é o crazy, né, mano? Tipo, no guerra é o crazy. É o menino zikre. É o menino monstruoso, tá ligado? Porque, mano, é isso. Aqui, como vai ser um guerra de One Piece na addon japonesa, eu vou pedir a dica de vocês. Por quê? Porque é uma addon que eu sei jogar sim, porém eu não lembro muito. Porque a última vez que eu joguei faz mais de um ano quando eu joguei no survival. Então, vai ser um tanto quanto complicado pra mim estar jogando sim essa addon. Não vou mentir. Não vou falar que eu sou expert. Não vou falar que eu sou profissional. E agora, dessa vez, eu tô abrindo aqui do fundo do meu coração a ajuda, tá ligado? Tô, literalmente, pedindo a ajuda de vocês. É basicamente isso. Então, todo mundo que conhece essa addon, bom, comentem aí dicas. E, por favor, galera, pô, falta poucos dias pro meu aniversário. Falta seis dias. Então, vamos me ajudar a ganhar uma guerra de aniversário, cara? Por favor. Mais uma guerra pro papai, né? Porque nós já temos sete guerras na conta, mas quanto mais, melhor. Foi isso que eu aprendi. E o que eu tô vendo é que se não tá com a regeneração automática, se pá, mano. Não tá com a regeneração automática? Pô, eu não sei. Tá? As capes eu vou gastar tudo no episódio de hoje. Eu vou tentar não morrer. Vou tentar, tipo, literalmente gastar todas essas capes, tá ligado? Porque pode ser um pouco ruim eu deixar pra alguém. Então, bom. Esse negócio aqui, haki do rei, papum. Então, beleza. Eu não tenho haki do rei ainda. Então, vocês vão ter como comentar pra mim como faz pra pegar o haki do rei. Eu sei que é com o Rayling que você pega o do armamento, tá ligado? O da observação, que eu lembro, não é tão útil. Não lembro se é útil o haki da observação. Então, vou precisar que vocês comentem se o haki da observação é útil ou nem, tá ligado? Mas, pelo que eu me lembro, ele não é muito útil não, tá ligado? Tipo, não muda muita coisa. Então, bom. Vocês comentem aí. Que na onifluid, o haki da observação aumenta a sua vida, tá ligado? Aqui, eu acho que... Aqui já não aumenta, não é? Acho. Eu sei que aqui já não aumenta. Cara, eu poderia fazer poção de força com isso daqui, né, mano? Ah, eu acho que eu vou fazer... Na real, eu não vou fazer poção de força, porque eu nem lembro como se faz. Poção de força e... Cara, maldito. Tá atirando em mim? Toma, seu marinheiro! Joguei aqui uma mega... Um fuzil. Tem uma glock esperando por mim, hein? Tá, peraí. Beleza, eu não lembro como se upa, galera. Eu tenho um cap. O que eu posso tentar fazer? Derrotar alguém que tenha fruta. Porque pra você conseguir fruta aqui, eu tenho que derrotar alguém que tenha fruta. Aqui, ali tem um brook. Ai, mano. É, os personagens deixam ouro, então pode ser muito importante. Ali tem um brook, mas eu não penso em ter a fruta do brook, pra mandar bem a realzinha. Ali tem um brook, mas... Não me importa. E eu sei que com XP você vai evoluindo, então XP aqui é muito importante. Eu não, não penso em ter a fruta do brook. É uma fruta que é bem legal, é a mera. E é bom acumular maçã, galera. Porque se você tiver com três maçãs no seu inventário da vermelha, pode ser que ela vire uma fruta, tá ligado? Então, bom. É bom você acumular maçã aqui nessa Adam. Pode ser bem interessantezinho. Ali já tem um capitão pirata. Bom. Tem alguém querendo falar comigo. Beleza. Sim, mano. Provavelmente vão pedir dica, até porque só eu e o Bryden sabem jogar essa Adam. Acho que nem o Inem sabem jogar essa Adam, porque ele tava pedindo pra eu ir pro Bryden ensinar ele a jogar, tá ligado? É... Vou falar meio. Não sei o que que o T-Civir quer falar comigo, porém... Bom, no começo, quanto mais aliados, melhor, tá ligado? Tipo, menos uma pessoa pra eu tentar derrotar, mano. Então, vamos voltar lá pro meio. E aqui tem um capitão pirata, véi. Então, já toma esse tiro aqui, capitão pirata. E você já vai de base aqui no combo do pai. Beleza, ele trocou o diamante, mano. Então, pode ser interessante eu dar com o diamante também. Não vai ser tão... Hum... Barba negra ali. Barba negra? Você lembra que é o T-Civir? É... Barba negra. Tá vendo o próximo? Meu Jesus amado. Ai, vamos longe. Cara, se bem que eu poderia tentar pegar a fruta do Barba Negra, né, mano? Se eu pegar a fruta do Barba Negra, galera... Pô, eu me perdi. Eu me perdi. Se eu pegar a fruta do Barba Negra, galera... Vai ser bem GG, tá ligado? Pô, no começo. Tá com a inhame. Uma logia. Ninguém vai ter fruta. E eu acho que eu vou atrás do Barba Negra, mano. Se eu mandar bem a real, acho que eu vou muito atrás do Barba Negra, cara. Pô, eu acho que eu vou comer a capa ali e pular em cima dele, mano. Porque pra mandar muita real, não tem um problema em gastar uma capa pra derrotar o Barba Negra, mano. Aqui é o meio, galera. Aqui é literalmente o meio, galera. Pô, eu não tenho... Eu não vejo problema nenhum em gastar uma capa pra lutar contra o Barba Negra. Pô, e já tá ficando de noite. Aonde o PVP vai comer solto. Cara, eu acho que é isso que eu vou fazer. Mandar bem a real. Vou atrás já do Barba Negra. O Jinbei tá ali. Jinbão. O famoso Jinbão. Tá. Vou ignorar o Jinbei. Vou atrás do Barba Negra, galera. Se eu conseguir derrotar o Barba Negra e vir a fruta dele... Vou dar um passo à frente a todo mundo, tá ligado? Um passo à frente, mano. Então, vou ficar ligeiro, tá ligado? E vou em busca do Barba Negra, mano. Foi malta esse vão, mas... Não lembro onde o Barba Negra tava. Putz. Eu literalmente não lembro onde o Barba Negra tava. Ai. Cara, onde seria perfeito, ó. Quem seria perfeito encontrar seria o Ace, galera. Porque... Quem tá aqui? O Ace eu já usei a fruta dele. Ah, Ju. Então, eu sei usar um pouco a fruta do Ace. Mas... O Barba Negra seria bem bom, mano. Tipo... Bota bom nisso, tá ligado? Tá. Então, vamos tentar encontrar algum usuário de fruta, velho. Vamos tentar encontrar urgentemente algum usuário de fruta. E tentar ficar literalmente também mais forte, mano. Então, é bom derrotar aqui esse bicho. Pegar aqui um... Eu já tô derrotando aqui fácil, tá ligado? Tá valendo PvP já? Ah, não. Tá valendo PvP, não. Ele só roubar meu XP, pessoal. Tá, ele tá com efeito. Ele tá com algum efeito ali. Bom. Eu já ia comer a cap, mano. Eu não ia deixar ali, não, ligado? Tá maluco? Oxi. Não sei se tá valendo PvP, não. Se tem uma Luck Block, mano. Já pensou se eu abrir aquela Luck Block e me encape? Mano, se eu abrir essa Luck Block e me encape, mano... Eu juro que eu sou o cara mais rica desse mundo. Tá, eu não sou o cara mais rica desse mundo. Mas eu fude, mas... Não pode ser. Julgamento, cara. Meu Deus do céu, mano. Tenchi tá morrendo. Mano, Tenchi já morreu pra quase todos os mob, né? Morreu pra Niko Rob. Noronazoro. Ele ainda não entende... Veneno? DP on? Bom. Vou tentar pegar recurso. Tá. Vamos comer cap. Caraca, a espada do Luck tá surreal de forte, mano. DP on? Nossa. Agora eu morri de otário, galera. Putz, eu deveria ter comido a cap antes, mano. Nossa, agora eu no bem pra caramba, galera. Nossa, que bosta eu fiz, mano. Nossa, eu no bem feito maluco agora. Nossa, mas eu no bem muito, galera. Putz, eu deveria ter comido a cap, mano. Nossa, tem um caidor aqui, mano. Tô com vontade de bater no caidor só pra... Nossa, mas agora eu meti o louco metendo, velho. Nossa, eu quis economizar cap achando que só uma maçã dourada ia. Tomei só três tapas, velho. Putz, agora é o pior que eu tô literalmente sem reação, mano. Eu vou tentar me gingar... Me gingar... Eu vou tentar me gingar alguma armadura, velho. Mas, cara, agora eu fui noob. Nossa, alguém notou contra o Ace aqui. Aqui alguém notou contra o Ace ou contra o... Nossa. Ou contra o Akaino. Nossa, mas agora eu me... Nossa, eu no bem demais, troca. Meu Deus do céu, mano. Nem eu entendi o que eu fiz, mano. É que eu tava tão... Tava tão concentrado na conversa, na estratégia, que eu subestimei demais o Drank, mano. A espada dele deve estar dando uns 14, 15 de dano, velho. Mandar bem a real, mano. Agora eu... Putz, mano. Eu comecei... Joguei um perfeito começo de guerra com quatro cap. Horrível, tá ligado? Tipo, tem quatro cap agora na mão do Drank. Pra matar um maninho desse agora, só com poção de força, tá ligado? E se pegar ele distraído. Bom, o que eu vou ter que fazer agora? Agora eu vou ter que pensar. Mandar bem a real. Cara, agora eu fui muito noob, mano. Pô, poderia derrotar um Luffy também, né, mano? Eu vou ter que pensar. Se bem que o Luffy tem poderes da Gomo, que vai fazer um regaça, tá ligado? Mas agora eu vou ter que pensar bem no como eu vou jogar, mano. Agora vai ser... Mano, agora que na real... Agora que o guerra tá começando, mano. Agora que o guerra tá começando. Que agora eu vou ter que pensar muito pra ver como eu vou jogar, tá ligado? Bom... Beleza, desafio mais, mano. Desafio mais. Não vejo problema, não. Mano, vai ter problema se eu morrer agora pra algum mob, mano. Vai ter problema agora se eu morrer pra algum mob, mano. Vamos, porque se depois padecer vai ser o inferno, velho. Nossa, mano. Vai bater aqui na mão. Tá acabando comigo, mano. Putz, e um Creeper... Nossa, e um Creeper acaba comigo. Putz, eu não esperava o PVP. Tá, eu mosquei, galera. Tá, não vamos ficar se lamentando. Ah, aí foi pra casa do Caixa Prego agora. Isso, agora eu... Ah, não vai amortecer minha queda isso. Por que que tem pão aqui? Tem um Luffy aqui. Cara. Se eu jogasse esse Luffy pra lava... Poderia ser uma boa enroscada. Mas, tá. Ah, vou tentar derrotar mob, fazer uma espada, fazer alguma coisa. Vou morrer. Meu Deus, mano. Cara, tô com a mente na nuvem, velho. Mano, eu tô com a mente na nuvem, cara. O que que eu tô fazendo nesse Guerra? Nossa, eu tô com a mente na nuvem. Eu já morri de uma forma inútil. Já tomei um dano de queda... Chopper. Chopperzinho. Você não vai me atacar, né? Calma. Eu sei que você ficou com medo. Não vai me atacar, não. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que eu vou pegar algum pirata e vou recrutar. Mas, na verdade, é bem real. Eu acho que eu vou pedir a ajuda de um... De algum pirata pra recrutar. Tá. Alguém morreu por aqui, mas... Mas nem... Nem a real. Alguém morreu por aqui. Porra, eu só queria um tempinho pra fazer uma espada, velho. Um tempinho pra fazer uma espada, mano. Porque sem espada de pedra eu não vou conseguir fazer nada, mano. Tá, vamos tentar analisar também. Tá, ali tem o pirata. Vamos tentar recrutar esse pirata. Vamos lá. Preciso recrutar um pirata. Alguém ali, mas... Pronto. Cadê? Cadê ele? Tá, Ju ali. Tá, mas cadê o pirata? Tá, tá, Ju sem nada. Ah, tá sem nada também. Tá, Ju sem nada. Pô. Quero só fazer uma espada, mano. Ai, velho. Ah, lá. Vai matar a Ju. Matou ela. Ah, poxa. O Kratos deve estar surreal de forte, hein. Ah, poxa. Beleza, mas assim que é bom. Galera, foi o que eu falei, mano. Essa daqui é uma addon que quase ninguém entende. É uma addon difícil, então vai ser bem legal esse Guerra, tá ligado? Guerra aqui vai ser bem legal, mano. Tá, fica aqui. Mano, talvez eu vou tentar fazer algo pra derrotar o Luffy. Olha o Necaína agora. Talvez eu possa tentar derrotar esse Luffy, mas eu acho que ele pula, tá ligado? Vamos ver. Ah, o Esqueleto vai me acertar e vai me derrubar. Ia ser bom. Ah, mano, olha aqui. Amado, mano. Beleza. Eu queria só aumentar a minha família, mano. Tá, mas já que eu não vou conseguir aumentar a minha família. Putz, agora que eu poderia recrutar. E aquele maninho aqui. O Atencível, atrás, atrás. Zumbi, zumbi. É, tem um Creeper aqui. E meu Jogio, ué, você morreu? Mano, eu subestimei o Drank, véi. Cara, o Kratos me... Eu tava vendo a estratégia, tal, conversando. Falei, mano, nem sei se o PP tá on. O que que tá me batendo? Não sei. Ah, o Drank... Deve ter alguém com fruta da invisibilidade. Será? Aí o Drank veio pra cima de mim e eu 4 cap na... É, certeza. Ai, não. Era alguma coisa. Não, foi alguma coisa bugada. Então, e eu tinha 4 cap na mão e eu comi maçã normal. E, tipo, o Drank me matou em... Tipo, foi 3 tapas, se não me engano. Cara, eu tava com... Eu tava com, tipo, um set tech legal. Eu tava... Tipo, eu tava o Kratos e a Ju no PVP. Ah, eu fui assim, você manda a Ju, tá ligado? Aham. Ah, foi com função de força. Aí eu matei, aí depois fiquei com pouca vida. Aí veio o Kratos pra me matar. Aí eu esqueci que eu tinha Enderpeel e acabei morrendo em vez de tacar. Ah, e eu foi pro... Eu vacilei. Eu subestimei, vacilei também. Mas em que você tava querendo falar comigo? É, aí... Aí matou o... Acho que o Ine com a poção de força que eu acho que eu tinha, mano. Porque o Ine morreu, né? Foi pro Kratos. Sim, foi pro Kratos. Não, é, foi pro Kratos, foi pro Kratos. Caraca. Que doideira. Então, eu te chamei porque eu imaginei que você soubesse alguma coisa sobre a Adon, você não sabe? Sei. Só que foi o que eu tava explicando agora. É muito difícil essa Adon, do verdade. Tipo, bota difícil aqui, tá ligado? É, então, imagina. Tipo, como é que eu ganho fruta essas coisinhas? Fruta. Você vai ter que derrotar um usuário de fruta ou achar um baú de fruta. Baú de fruta? Sim. Baú de fruta. Você vai encontrar lá no fundo do mar. Ah, e tem uma possibilidade. Fica com três maçãs na mão sempre. Três. Porque se você tiver três maçãs na mão, essas maçãs podem virar uma fruta também. Porque, tipo, se o usuário de fruta for de base e você estiver perto dele, a fruta vai pra quem tá mais perto. Aí troca por umas maçãs. Caraca, que da hora. Não tem medo disso, não. Que nem, eu tava com a capa, eu tava guardando a minha capa, porque eu tava querendo... Vamos pra cá, vamos pra cá. Vamos tentar encontrar alguém. Então, eu tava tentando encontrar, pegar... Eu tava guardando a minha capa, tenho muita. Eu tava guardando a minha capa, porque eu queria encontrar um Ace, que eu sei jogar com a fruta do Ace. Você guardou algum baú delas, não, né? Não, eu fui tudo no inventário. Fui com ela na mão, tá ligado? Falei, mano, vou derrotar o Ace aqui e vou pegar a fruta dele. Só que esse pá não ia adiantar de nada, porque eu tô sem haki também. Então, a gente vai ter que encontrar um Rayleigh pra prender o haki, tá ligado? Nossa Senhora do Trampo. É, então, só que ali em cima tem um Luffy, mano. Eu tava querendo derrotar o Luffy pra pegar a Gomu Gomu. Ah, então você mata o usuário, meio que dropa, né, o item dele. Sim, tem a chance de dropar. Ah, interessante. Ah, mano, eu odeio o Esqueleto, calma aí, mano. Esse Esqueleto tá... Quero encontrar alguém com item pra tentar matar, mano. Porque, ô, eu morria, mas alguma pessoa deixou vários de uma jogada no chão. Peguei e fiz um full set de novo. Então, o bom é que você já tá full diamante, tá ligado? Você vai encontrar pelo menos um pé. Ah, o meio é pra cá, ó. É pra cá? Quer uma parte aqui da armadura? Não, não, pode ficar, pode ficar. É melhor você tá... Ah, mano, chega a marinha aqui, não tirando. É melhor você ficar completo do que o... Uh, a carne, hein? Cuidado, chega perto. Não. Ah, não, mas eu sou marinheiro, então ele me ataca. Ah, ele me ataca, eu sou pirata. É, então, toma cuidado aí. É, a carne ali. Não quero nem ficar um pouco, nem um pouquinho perto da carne. Onde é que os caras foram, mano? Não sei, mano. Puta, se tivesse hackei, a gente poderia fácil deitar aquele a carne, hein? Ó, o Kratos foi de base. Ah, o Drank tava se ajutando com o Kratos, tá? O veneno que matou? Ah, tá... Sério? Sim. Onde é que eles estão? Opa! Ah, tá, eu tô aqui. Nossa, eu vi o Nick, já sei que era outro cara. Então, eu não sei onde eles estão, não. Mas, cara, eu caguei muito, mano, com os bagulho. Mas não tem problema, não, mano. Eu tenho muita sorte, então, logo, logo... Cara, eu vacilei muito, que eu podia ter corrido, só que aí eu esqueci de correr e fui pra cima do PVP. Tipo, lutei com a Ju, ela tava forte. Aí depois, aí já vi um caso e falei, pá, acho que eu consigo ir. Aí eu fui, 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 só que eu esqueci que eu vacilei, porque, né? Cara, pra mandar bem a real, acho que todo mundo vai atrás de fruta agora, tá ligado? É, então, é... Talvez eu... Então, por exemplo, se a gente matar o Doflamingo aqui, ele vai dropar a fruta. Sim, tem a chance de sim. Não é certo, 100% certo, mas tem a chance. 100%, né? É, tem a chance. Se tivesse maçã, aí eu falaria. Pô, vai vir. Mano, eu tô com medo de morrer pra Mop, velho. Aqui o Doflamingo vai lutar contra o Luffy. Uh! Se um deles se derrotarem... É, a gente pode pegar a fruta de algum dos dois. Mas tem maçã ou não precisa? Talvez elas venham no chão, vai ser bem difícil. Uh! Ó, tá me acertando aqui. Então. Tá, eu vou esperar. Ó! Doflamingo! O que que eu dropo? Dropo a capa? Pera, 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 pera. Ó, fica de olho, fica de olho. Deixa eu ver aqui o que dropo. Dropo a fruta e a capa! A fruta e a capa? A fruta e a capa. Vamos fazer o seguinte, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos pegar a madeira, vamos fazer um baú, vamos guardar essa fruta aqui. Aqui, pra que fazer baú, mano? Olha aqui, ó. O que? Ó, ó. Ah, o caixote, é verdade, tá. Mano, acho que o caço sabe não conseguir. O caço tá aqui. Tá, relaxa, relaxa. Eita, esse vão. E aí, boa, esse vão. Tá, ó, foi o seguinte, vamos colocando o mapa, vamos guardar essa fruta aqui, velho. Vamos, agora acho que, né, mesmo a gente usar ela. Tá aqui no fundo do mapa, o que você acha de colocar aqui? Vem aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, aqui, nessa parte, ali, ó. Cara, o meu dedo tá coçando pra ir atrás desse Luffy, mano. Vou colocar aqui, então, né, ó. Onde? É, coloca aí. Assim, é muito difícil de alguém aqui abrir, mas sei que eu ia abrir sem querer, mano. Não vai abrir, mano. Pô, né, tá no final do mapa. É, é muito difícil, mas... Ok, eu vou deixar aqui e a capa. Nossa, mano, eu queria muito que o Luffy caísse aqui, velho. Deixa eu ver aqui, ó. Ô, eu peguei um item aqui, é... Prova de vitória sobre o cashbook. Que que é isso? Mas eu não faço ideia, mano. Selecione marinha. Ué. Ah, eu não faço ideia também, mas... Tenta você, tenta você isso aqui pra ver. Pra ver. Tenta usar isso. Mano. Selecione pirata, né, vai aparecer? Selecione pirata, sim. É estranho, ó. Não sei o que que é isso aqui. Mano, e o meu dedo coçando muito por conta desse Luffy aqui, velho. Ô. Quer tentar matar ele? Mano, eu acho que ele vai morrer. Cara, ó, eu vou tentar aqui, vou tentar aqui. Se eu morrer, você pega os drops e coisa, vai. Aham. Calma. Ah, ô, dá pra tancar, dá pra tancar. Ele tá de haki já, mano. É, mas, tipo, ele dá dano, óbvio. Pega aí, tenta lutar contra ele aí. Volta pra cá, volta pra cá. Eu vou tentar, vou tentar voltar. Vamos fazer esse ciclo. Pode ir, pode ir. Vai, cheguei, cheguei, vai. Pode ir, vai, 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 vai. Ô, ele tá em mim, ele tá em mim. É bom que ele foca em mim. Tá focando em você, nada, Tensime. Ah, agora focando, agora focando. Ai. Tá, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir. Já era eu. Já vai tu, já vai tu, peraí. Será que ele tá me seguindo se você ficar batendo nele? Ah, ele tá te seguindo, mano. Eu tô me seguindo. Peraí, peraí. Ele tá te seguindo. Tenta guardar os itens. Zobbi a espada. Isso, 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 isso. Só vai correndo, só vai correndo, só vai correndo. Mano, a gente pode formar muita fruta assim, véi. Sim, mano. Vai, caraca. Então eu tô matando. Ela deve ter muita vida. Mas só vai correndo, só vai correndo. Tô correndo. Tô aqui batendo no bicho. Tô correndo muito, véi. Nossa, assim, ela é muito forte. E tá ainda? Matei. Matou. Ah, não dropou, não dropou. A gente pode tentar matar os outros, os bichos. Ah, não, pode ficar. Quer fazer isso? Vamos tentar formar fruta agora? Mano, eu tô com um de vida. Se você quiser bater alguém assim... Cara... Mano, vamos formar fruta. Acho que é... Vamos tentar preparar pra amanhã. Aham. Tenta encontrar os NPCs. Aqui tem outro Luffy. Tem outro Luffy? Aham. Tá, pera, pera. Você quer que eu bata nele e saia correndo? Esse daqui é mais traco, esse daqui é mais traco. Falou, vai. Tá, bateu. Vai, sumiu. Ele sumiu. Sumiu? Ele ficou invisível. Ele ficou invisível. Não. Que? Como assim? Ele só ficou invisível. Ele tá aqui, eu tô vendo só as partículas. Corre, fica correndo, que eu vou ficar correndo. É, peraí que... Tentei, tentei, tentei pra ver, ó. Nossa. Será que é seu? Pera. Ele vai usar o esticar, né? Ele vai usar o esticar. Não. Socorro! Olha o Lion, vai me matar. Será que mata? Ah, não, acho que não. Eu tô com meio coração de vida. Tem comida, não? Tem, mas tem um marinheiro loucamente rápido atrás de mim. Me acertou, me acertou, me acertou. O Luft acertou? Aham. Tá, ele tá lá com o Lion, ele, agora. Nossa senhora, eu tô tentando fugir do marinheiro a todo custo. Nossa, veio pra mim aqui. Ai, meu Deus. Pronto. Morri. Pega, 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 pega o item, pega o item, pega o item. Ô, Lion. Nossa. Meu Deus do céu. Ai, mano, eu tava com o de vida. Ah, mano, eu odeio o marinheiro. Lion não ouve, deixa eu falar. Não, não, eu acho que se provocar ele que não devolve mesmo. Não, só pra lá. Ai, velho, que bosta, mano. Que lixo, velho. Onde o Dracula não tá agora? Opa, será que ele devolve? Mano, acho que não, ele já colocou a capa do Doffa. Ele não vai querer devolver, né, mano? Eu também tenho certeza que ele não vai querer devolver. Cara, mas da parte da noite da noite dá pra matar, hein? Eu também acho, hein? Não, mas tem que fazer com a espadinha. Fazer uma espada. É, cadulho. Ô, ele mandou um ponto aqui na nossa... Ah, ele já saiu do servidor na nossa frente, mano. Tá, vamos fazer o seguinte, mano. Vê se a gente encontrar alguns minérios jogados e a gente tentar lutar pra ver. Fazer alguma espada, sei lá. Fazer uma espada. Ó, olha que marinha erotária. Esse aqui. Ó, tem espada aqui. Ó, olha que marinha erotária. Mata aqui, prato. Tô com pouca... Ah, mano, a aranha tá de dia, porque você me bateu. Mano, eu tô com um coração antecibe. Bom, vamos tentar farmar aqui as frutas. É seu jeito, mano. E ali na frente... Ó, tem um Luffy aqui, ó. Pera aí, ó. Mas eu acho que fica invisível, velho. É, então esse aqui é o chato. Ele fica invisível. Então... Pera aí. E se tentar... Perfeito, perfeito. Trapei, trapei. Ih, ele chamou reforço. Tá, se não usar skill, tá suave. Esse é o... Se não usar skill, tá safe. Ele sempre usa skill. Tá, eu mato o Zoro, você mata o Luffy aí. Não, não, não. O quê? Nossa, o Creeper, cara. Eu achei que ele ia explodir tudo aqui, mano. Ô, Ju. Vem cá, Ju. Vem cá, vem cá. Eu quero uma ajuda sua. Quero uma ajuda sua. Vem cá, vem. Ô, velho, eu ganhei o Haki, mano. Você ganhou o Haki? Ganhou o Haki? Porque eu não sei como é que eu... Ah, do armamento? Véi, how show Haki. Deixa eu ver, deixa eu ver qual é. Eu coloco na mão e não tem como. É tipo, tá fixo. Shift. Agora botou o direito. Não tá dando on? Apareceu um negócio ali atrás. O que apareceu? Não sei. Tipo, uma explosãozinha. Ah, é o Haki Pring. Não. Não sei, velho. Vem cá, vem cá. É um choco Haki. Eu te chamei pra aqui. Vem cá, ó. Cola aqui. Cadê você? Vem cá, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Dá a doura, aqui, ó. Faz a boa pra nós aí, ó. Mata aí, ó. O que que é? Tem um Luffy e um Zoro aí. Cuidado. Luffy e um Zoro. É que a gente tá sem espada. A gente morreu aqui, mano. Calma aí. Eu tô com uma espadinha. Não, a situação, mas a gente tá... Uh, dropou. Ó, tem um Luffy aí, eu acho, também. Tem uma bateria pra ver. Lickou? O que que é isso? Olha aí, olha aí. Calma, calma, calma. Sobe. Então, sobe primeiro. Pera aí. Calma aí. Bota nele. Ô, bosta. Meu Deus. Tá, pera. Pera, 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 pera. Não foi eu que bate não. Não, não, relaxa, relaxa, relaxa. Se a Ju morrer, acabou nossas esperanças. Socorro, socorro, socorro. Vai, ó. Ó, eu abentei o espaço aí. Tenta quebrar aí. Você já pensou no Luffy, sabe, também? É, 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 ele dropou o que aí? Licor. Deixa eu ver, deixa eu ver o que é isso. É pra que é licor. Ó. Calma. Deixa eu ver. Dropa aí, Zé. O que que é isso? Mano, se faz aqui... Calma. Eu tento matar o Luffy. Ah, é de bebê pra ficar mais forte. Isso aí é a bebida dos louros. É. Tesouro é bêbado. É, mano. Deixa eu tentar matar ele. Mano, eu tô batendo em alguma coisa. É o Luffy, é o Luffy. Eu tô batendo o Luffy ao mesmo tempo? Aham. Você quer ver o brabo dos cliques? Se liga. Nossa, minha espada tá quase acabando. Vai ativar o autoclick, som. Não, autoclick, som. Olha aqui. Ué, não morre, não? Nossa, eu até batido na Ju. Ai, ai. Ó, ó aqui. Toma. Dropou ali. Dropou. Opa. Cuidado. Ai, ai. Não, meu Deus. Peguei os itens da Ju. Pode vir pra cá, Ju. Não, velho. Ele tava invisível pra mim? Ele tá invisível. Então ele tá invisível pra mim também. Porque eu pulei? Porque eu peguei uma cutilés que tem 3 de dano e eu achei que ia ser muito útil. Nossa, mata aqui, Crazy. Então, eu vi um negocinho. Salva. Não, eu peguei a Sandai. Pegou, pegou? Peguei a Sandai. O que é isso? Ah, a espada do Zoro. Sério? Aham. Quanto de dano? Boa. Doze. Nossa, boa. Batei, 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 batei. Calma que eu tô fraquinha. Ih, surgiu o Sand aqui. Já pensou que a gente pega o Diablo Jump? É, ele fica chamando, é legal. Tipo, bate nele e ele chama os outros NPCs. Sim, é assim mesmo. Se você bater no caidor, vem a tropa inteira. Derrotei. Nossa Senhora. Ele não entrou com nada. Oh, oh! O que? A Gomo, deixa eu, por favor, me dar a Gomo. Eu imploro. Eu sou o Mokey de Crazy. Eu sou o Crazy News 7. Guff, eu fui pra... Ô, você quer que eu partilhe aqui com a Ju? Ah, sim. Nossa, o tesouro. Vem cá, Ju. Não, calma. Tem que provar a lealdade. Menina, Ju. Como assim? Mas eu dei meus negócios todos pra vocês, velho. É verdade. Bem a Ju. Ela ajudou a gente. É que eu sou o Luffy, né? O Luffy convidou uma cabra pra entrar no bando, mano. Por que eu não convidaria a Ju? É aqui, não. É aqui. Ah, eu perdi. Ah, eu sei pra onde é. O game da comida é, galera. Eu tô com cinco corações. Aqui, eu tenho uns cestinhos de campanhas. Era algum desse cantinho aqui, né? Não, é ali no final. A gente pega. Aqui, aqui, é verdade. Ju. Oi. Abre esse aqui, ó. Abre isso aqui. O que é esse? Essa é a Ito. A Ito, Ito. Temos agora a Gomo e a Ito. Falou. Nobody, what a series. Você não acha melhor comer ela depois, ou Crazy? Pô, guardar ela. Acho que é melhor. Pra ficar mais forte. Sim, aí os inscritos dão dicas de como ficar muito forte. Sim, sim. Gente, pelo amor de Deus. Eu fiquei com 15 de XP e eu não tava entendendo nada. Tipo, o P é o recruta e fui pra outro, né? Ah, o XP vai aumentando. Não, você vai ficando mais forte sim com o XP. Tá vendo ali, ó? Nível... Eu tô no nível 10, entendeu? Aí vai aumentando ali o seu ataque, vai aumentando a sua defesa, a sua vida. A Liz não está como novata ainda. Quando a gente pegar, tipo, o Capitão, o Crane Line, tá ligado? A gente vai ficando mais forte. Agora, o crucial mesmo que a gente precisa fazer vai ser no próximo episódio atrás de um Rayling. E talvez... Chega nesse Rayling. O Rayling, né? É, o Rayling. E talvez... Porque, tipo assim, eu tô com o negócio do Haki e eu não sei muito bem o que fazer com ele, né? É o que fica na primeira hotbar? É. Ah, o da primeira hotbar é só aviso mesmo, não acontece nada. Ah, não, é só aviso mesmo. Ah, então suave. Então, o esquema vai ser o quê? A gente, depois do próximo episódio, se aventurar no mar e, bom, ir atrás de muitos baús de frutas, porque se a gente tá conseguindo frutas se farmando... Puta, quem tá me batendo, mano? Pelo amor de Deus. Caramba. É, os esqueletos, os móveis. Ou também, só que eu trapar os bichos e matar. É. Eu tentei tragar o... Ah, não, socorro, socorro. Nossa, tá complicado. Bom, ó, eu vou separar de vocês, eu vou tentar ir atrás de algumas outras frutas lá, mano. Depois a gente se encontra aí. Tá, e eu vou pular no mar, porque como eu ainda não comi nenhuma Kumonomi, eu vou pular no mar, tá ligado? Ah, eu vou guardar essa espada do Zora também. É, foi show. Não, não, fica com a espada, fica com a espada, fica com a espada. Fica com ela, fica com ela. Acho que é bom. Amanhã a gente vê, amanhã a gente vê sobre, tipo, guardar algumas coisas. Mas fica com ela, pode ficar com ela, Putô. Pode ser. E sabe o que eu falo? Que vai ser bom, você vai conseguir recurso agora. O que você vai falar, Crazy? Ah, não, mano. Uma certa vez o rei dos piratadistas. Tchau, 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 tchau. Eu não sei que música que é essa. É a música que Luffy canta? Sim. Ah, que legal, bom. Tô indo embora. Ele vai ser o rei dos piratas. E eu serei o rei dos piratas. Porque eu sou um monkey de Crazy. É isso, rapaziada. Bom, estou indo. Hã? Tá caindo da frente, baby. Então, eu estou indo, galera. Dê dicas de como fica forte. Comentem muito. Eu sei que eu não bem. Mas isso vai deixar a série mais legal, tá ligado? Morrer pelo drank vai deixar tudo mais divertido. Então, bom, amanhã vai ter a minha vingança. Vocês sabem. Porque não importa, Adam. Eu sou o pai da Gomo Gomo. Eu vou atrás da minha Gear 4. Vou ativar minha Gear 4. E vou ficar bombadão. Porque nessa Adam, o Gear 4 é bombadão. E eu sei usar muito bem a Gomo nessa Adam. Porque eu sei usar a Gomo bem em todos os lugares do mundo. Porque eu sou o monkey de Crazy. Eu sou o filho do Luffy. Porque o meu pai já foi o rei dos piratas. E é isso. Eu serei o rei dos piratas. Então, comentem pro rei ficar forte. Eu sei! Se inscreva no canal.